A Patrícia Piazza, que está acompanhando uma operação envolvendo aí, né, que tem um objetivo, na verdade, de combater as brigas entre torcidas, que virou um problema generalizado há muito tempo aqui no estado de Goiás, né, que pessoas que nem estão, às vezes, envolvidos com torcidas, só de estar vestindo uma camisa de um time rival, acabam sendo alvos desses torcedores. Patrícia, bom dia pra você. Como é que está funcionando essa operação e quantas pessoas já foram presas até agora? Olá, Ares, bom dia pra você, bom dia a todos. A operação emboscada foi realizada aí pela Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público e também a Polícia Militar. Foram expedidos 12 mandados de busca, 12 mandados judiciais, perdão, 6 de busca e apreensão e 6 de prisão, inclusive o menor foi apreendido. Então, 6 pessoas foram presas até agora. Oloares, essa operação começou aí por causa de um caso específico, no dia 1º de fevereiro, quando torcedores do Vila Nova voltavam de um jogo contra o Grêmio Anápolis, lá na cidade de Anápolis. O ônibus desses torcedores foi cercado por torcedores rivais da Força Jovem do Goiás. Esses torcedores rivais começaram a atirar pedras ali, teve uma pessoa baleada do Vila Nova. Por isso, então, começou uma operação. No dia seguinte, a polícia conseguiu prender 4 pessoas no setor Buena Vista e teve agora, então, um desdobramento desse trabalho da polícia. Foram apreendidos ali vários materiais de torcidas organizadas da Força Jovem, camisetas, também um pedaço de madeira que seria usado nessas agressões. A polícia vai dar mais detalhes sobre essa operação já já para a nossa equipe. A gente, inclusive, está deslocando para a DEIC, que realizou essa operação junto com o Ministério Público, com a Polícia Militar. O delegado Samuel Pereira vai dar todos os detalhes para a gente. Já já eu volto com mais informações. Oloares. Patrícia Piaça, daqui a pouco mais detalhes. E é isso que a gente vinha cobrando há muito tempo, né? Que as autoridades não deixassem esse câncer, entre aspas, crescer. Porque chegou um ponto que não dava mais para a pessoa colocar uma camisa de um time de futebol e sair nas ruas, que acabava sendo o quê? Cercado, espancado e muitas vezes até assassinado por causa de torcedores ligados a torcidas organizadas. Aí.